Vocês sabem que eu sou um humano que se recusa a descansar, então eu, Felipe Noronha, aqui no Ouvim de Santos, faço vídeo sim nessa sexta-feira santa, se pra você não é sexta-feira santa é outra coisa, sexta-feira, sexta-feira é pra todo mundo e tem vídeo sim hoje, vídeo curto, claro, porque não temos muitas novidades, mas temos uma importante, porque fala sobre a questão financeira do clube, vocês sabem, o Santos sempre tá sofrendo financeiramente, nunca tenha dúvida sobre isso. Tem Santos, tem problema financeiro, é um fato, a junção é sempre presente. Pois bem, mas o Globoesporte.com e o UOL noticiaram o seguinte, eu leio no Globoesporte, elenco do Santos recusa a corte de 50%, faz nova proposta e entra em acordo por redução salarial. Eu particularmente, eu não sou um budismo, não tô aqui pra analisar o título de ninguém, mas eu não daria esse título, porque eu acho, vamos lá, o Santos fez uma oferta aos jogadores de diminuição de corte de 50% do salário. Se você pega a média dos clubes brasileiros, por exemplo, Atlético Mineiro e Fortaleza forem 25%, o Flamengo não vai cortar de ninguém, ou vai cortar menos do que isso, porque eles são trilhardários, tem dinheiro dando em árvore. Mas Atlético Mineiro e Fortaleza, que são times mais próximos da realidade do Santos em termos financeiros, fizeram um corte de 25% em acordo com os jogadores. O Santos não será de 50%, mas será de 30%, um corte maior do que a média que tem aparecido por aí. É um corte bastante interessante, eu acho que teria que ter no título o número correto, mas aí é uma outra discussão jornalística, cada um tem a maneira de vender. É a matéria, é um jeito correto, porque os jogadores recusaram os 50%, mas eu acho que o 30% é um número bastante interessante também. Esse é o fato, o Santos, os jogadores terão 30% de redução no salário a partir de maio, até abril foi tudo pago certinho, a partir de maio, porque, claro, a gente não faz ideia de quando esse seu futebol vai voltar esse ano, a gente torce, eu acho que esse ano não tem, a Libertadores, inclusive, já assumiu que dificilmente vai terminar a desse ano, enfim, uma outra história. Leio um trecho da matéria. A proposta inicial dos dirigentes era para diminuir o valor total em 50%, mas o elenco do Santos chegou a um acordo para reduzir o salário em 30% durante tal pausa. A redução não será igual para todos, quem recebe direito de imagem terá 15% neste valor, a redução, e 15% é o de desconto no que é registrado em carteira, CLT. Quem só recebe o salário na CLT terá diminuição de 30% diretamente neste valor. Para um time que basicamente sofre financeiramente, é uma coisa muito interessante, afinal de contas, a gente não paga só jogador, a gente paga toda a quantidade muito grande de funcionários, o menino que está lá tweetando se chamando de estagiário, não é estagiário, é alguém que recebe um salário bom, não sei se é bom, mas é um salário, está lá todo mês, tem quem faz a faxina da vila, tem todo esse tipo de gente que a gente precisa tirar dinheiro de algum lugar para pagar, a gente não, o Santos, eu colaboro pagando, claro, minha mensalidade, anuidade, enfim, todo ano entra meu dinheiro lá para eu continuar sócio. Mas não é só isso, uma notícia interessante, o blog do PVC, Paulo Vinícius Coelho, meu ídolo no jornalismo, notícia, Santos negocia renovações de dois patrocínios e não terá perdas com seus outros parceiros de camisa. Eu vou tirar aqui da Istoé, para não chutar de cabeça, então se eu errar, porque no site do Santos eu não achei a lista certinha, se eu errar os sete patrocinadores, vocês me corrijam, por favor. Mas se eu não estiver enganado, são Algar, Filco, Casa de Apostas, Ortopride, Kicaldo, Unicesumar e Codilar. Isso, claro, os de camisa, de uniforme, não estou contando outras parcerias, por exemplo, nas redes sociais do Santos vocês sempre veem posts, publicações patrocinadas de outras marcas. Inclusive, se você é o dono da marca de esteira que faz propaganda lá no Santos, entre em contato comigo, eu adoraria uma esteira sua. Gravo vídeo correndo na esteira, não tem problema, porque eu estou trancado em casa, eu preciso me exercitar, está difícil. Enfim, se eu não errei, são esses sete. O PVC cita duas que já negociam renovação dos patrocínios, Algar e Casa de Apostas, que já estavam marcados para a partir da semana que vem, ou seja, neste mês de abril, negociaram uma renovação. Segundo o PVC também, os cinco parceiros que permanecem na camisa do Santos discutem apenas compensações com entregas e ativações extras como ações de marketing pré-agendadas que poderão ser retomadas no retorno do futebol, ou seja, ninguém está cortando valor, nem cortando patrocínio. Está tudo negociado para que sejam mantidos, inclusive essas duas que o contrato precisa ser renegociado. Além disso, tem a Ombro, que também tem contrato vigente, e o Santos espera, vou até jogar aqui no site, o clube também não imagina prejuízo com atraso de pagamento da Ombro. A fornecedora de material esportivo. Importante, porque a gente já não tem dinheiro, se perder esse pouco que entra, com risco de falência, exagerando aqui, claro, mas é importante que os sete patrocinadores continuem colocando algum dinheiro, aparentemente a quantidade completa, os jogadores possam ajudar recebendo pouco menos, já que não estão treinando nem atuando. Claro, está contando período de férias, não é assim, simplesmente estão indo para casa, tem período de férias que são pagas e tudo mais, mas colaborando. Afinal de contas, os jogadores são os funcionários com os salários mais altos. Acho bastante interessante, o Santos caminha, se não há uma solução, nem um alívio, caminha para sobreviver, para resistir a este período difícil das nossas vidas. Tem clube que vai acabar errando, tem clube como o Flamengo que a solução é sempre melhor, porque eles têm mais dinheiro. mas é importante que o Santos se mantenha sobrevivendo a toda esta crise, que é o que espero e torço para que todos nós também consigamos. Eu tenho a felicidade de trabalhar em casa diariamente, meu trabalho raramente é em pista, vocês sabem, eu cubro esporte a motor, a maioria dos dias em casa, então também tenho essa sorte, espero que vocês tenham e quem não tenha, que a gente consiga sobreviver. Não vou dar palpite, eu só torço pelo bem de todos nós, que é o que interessa, certo? Amanhã tem vídeo, se tudo der certo, a gente vai gravar um vídeo especial sobre quem é o maior rival do Santos no momento. Se der certo, já solto amanhã mesmo, se não, estou aqui, estou aqui todo dia, a gente vai criando, vai criando. Todos os vídeos dessa semana foram dicas de vocês, outras das contratações bizarras, já compartilho dois, e tem mais décadas para a gente comentar. Eu vou tirando da cachola, a gente vai criando, vai trocando ideia, vai brincando, vai se divertindo. Obrigado a vocês que seguem me acompanhando, mesmo sem futebol. Sou muito agradecido. Beijão.